Muito obrigado, deputado aqui, que o vossa excelência tem três minutos, depois eu dou um minuto. Obrigada, presidente. Senhoras e senhores deputados, logo mais iremos instalar a Comissão da Cultura da Paz. E é de conhecimento de todos que o Brasil, por várias décadas, está vivendo a cultura da violência e temos que romper esse ciclo vicioso. É o melhor investimento para a prevenção, é trabalhar a cultura de paz nas escolas com as crianças, empoderando as meninas e meninos. E o que é esse empoderamento? É fazer com que as crianças voltem a sonhar, que tenha autoestima e expectativa de vida. Porque elas, para que elas possam ter discernimento, acima de tudo, façam as suas escolhas certas. Tudo isso pode começar a acontecer a partir daqui, com medidas simples que tocam o seu coração e despertam o espírito de solidariedade, fraternidade e irmandade. E também leis que garantam atendimento psicossocial para que combatam traumas sofridas em casa. A cultura de paz é um processo de reeducar, através de repetição e de empoderamento. Quando eles reconhecerem a sua importância, quando nós a olharmos com amor, reconhecimento, dando liberdade, elogiando e enaltecendo o seu valor. Conto com todos vocês nessa corrente do bem. Muito obrigada. Muito obrigado.